Nós vamos falar um pouquinho, brevemente, do intervalo de confiança, do teste T. Tudo isso tem relação, obviamente, com o que nós falamos até agora. Não tem como a gente falar de intervalo de confiança sem que vocês entendam o conceito de distribuição normal, tá bom? Então, uma distribuição normal é sempre que eu construo um histograma do meu conjunto de dados, eu tenho que ter aquele perfil, né, que é um perfil semelhante a esse aqui, ó, mostrado aqui no cantinho, tá? Se o meu gráfico não, se os meus dados não se distribuem normalmente, nada do que eu vou falar a partir de agora vale, tá bom? Na maioria das situações, grande parte dos conjuntos de dados amostrais, tá bom, se comportam como uma distribuição normal, tá? Então, por isso, é imprescindível que vocês entendam o que é uma distribuição normal e o que é uma distribuição normal padrão, ok? Feito isso, nós vamos falar um pouquinho sobre o teste T. Hoje, o meu objetivo é falar do teste T voltado para a determinação do intervalo de confiança. Amanhã, nós vamos voltar a falar novamente do teste T, tá bom? Mas com outro enfoque, ele não é só utilizado para determinar o intervalo de confiança, a gente pode utilizá-lo para outras finalidades estatísticas também, tá bom? Então, conforme eu disse, o que nós estamos estudando? Testes estatísticos, ferramentas estatísticas que vão nos dar suportes quando nós fazemos medidas analíticas, tá? Então, o teste T, que é chamado também de teste de estudante, tá bom? Esse estudante, na realidade, é um pseudônimo, na realidade, né? A pessoa, na realidade, era um químico, se eu não me engano, de uma cervejaria na Irlanda, tá? E aí, ele utilizava esse pseudônimo de estudante, estudante, né? Para não ser identificado, tá legal? Mas, na realidade, o que é isso? Ele desenvolveu um método, né? Uma ferramenta estatística, então, novamente, eu não vou voltar aqui em como que esse método foi gerado, mas sim na aplicação dele, para que ele serve, tá bom? Então, o teste de estudo, ele é uma ferramenta estatística, e nós vamos utilizá-los agora para expressar o intervalo de confiança, tá bom? E comparar com resultados experimentais diferentes. Gente, nesse PDF que eu disponibilizei para vocês, se eu não me engano, a segunda tabela é a tabela T de estudante. Então, agora, vocês vão para a segunda página aí, para que vocês possam me acompanhar, tá bom? Aqui, nós temos o que nós chamamos de intervalo de confiança, tá bom? Está cortando aqui, a imagem está um pouquinho aqui na frente, mas é o intervalo de confiança, tá? Como que eu calculo o intervalo de confiança? Nós temos essa expressão, que é, x está representando a minha média amostral, tá bom? O símbolo de média, pessoal, é o x com um tracinho em cima, tá? É que aqui eu não achei esse símbolo aqui no software aqui, mas é o x com um tracinho em cima, tá bom? Então, x está representando a média amostral, s, o desvio padrão amostral, tá? N, o número de dados, tá bom? E T, o valor do teste T de estudante, que é o valor cabelado aí, que nós vamos encontrar. Então, novamente, vamos ver aqui um exemplo, para que vocês possam entender, tá? O teor de carboidratos de uma glicoproteína, uma proteína com açúcares fixados a ela, foi determinado como? Então, aqui nós temos vários valores, ok? Desse, né, desse carboidrato, tá bom? Então, ó, foi determinado como 12,6, 11,9, 13,0, 12,7, 12,5 de carboidratos por 100 gramas de proteína, através de análise repetida, tá? Então, fui lá, retirei amostras de um mesmo lote, vamos supor, né, de um mesmo material, e realizei, repeti esse ensaio aqui, né, um, dois, três, quatro, cinco vezes. Repeti esse ensaio cinco vezes, tá bom? E esses são os resultados, nunca um resultado vai ser igual ao outro, porque existem erros envolvidos, tá bom? Calcule um intervalo de confiança de 90% e 95% para o teor de carboidratos, tá bom? Vamos lá, pessoal. Sempre que vocês tiverem um conjunto de dados, vocês precisam calcular a média e o desvio padrão, tá? Eu não fiz aqui a definição de média e de desvio padrão, mas eu recomendo que vocês ou calculem via Excel ou na calculadora científica, tá bom? Se vocês tiverem aí, hoje eu não vou me atentar de onde saiu esses valores, tá? Mas é a média e é o desvio padrão desse conjunto de dados, então essa é a primeira coisa que nós precisamos ter em mãos. Eu coletei os dados, eu preciso calcular a média e o desvio padrão deles, tá? Tendo isso em mãos, nós vamos começar a trabalhar agora. Então, se vocês tiverem dificuldade para calcular, a média na realidade é só vocês somarem e dividir pelo número de dados, tá? O desvio padrão é um pouco mais trabalhoso, mas na calculadora científica, essa minha aqui é a mais simples, é aquela da Cássio. Só vocês introduzirem os dados aqui, é muito simples, ele já dá a média, o desvio padrão, ele dá tudo, tá? Se vocês tiverem, dê uma olhada no manual ou se quiserem, depois eu posso até fazer um vídeo mostrando como utilizar. Mas esse não é o objetivo hoje da gente ficar aqui na calculadora, tá? Só estou mostrando para vocês de onde eu tirei a média e o desvio padrão, tá? Eu utilizei a calculadora científica para determinar. Então, temos a média e o desvio padrão desses valores. Eu preciso da média e do desvio padrão para utilizar nessa expressão, tá bom? E aí, o que nós vamos fazer? Vocês têm a tabela aí em mãos, tá legal? O que são esses valores? Aqui é um print da tabela, tá, pessoal? Vocês aí têm a tabela inteira aí com vocês, tá legal? Então, vocês têm a tabela aí em mãos. Esse valor que está aqui em cima é o intervalo de confiança, tá? Então, vocês têm vários valores aí, 0,6, 0,7. Quais intervalos que nós vamos trabalhar aqui no exercício? Calcule o intervalo de confiança de 90% e 95%. Então, nós vamos utilizar essas duas colunas aqui, tá? 0,9 e 0,9 e 5. Ou seja, 90% e 95% de confiança, tá? Vocês já vão entender melhor o que isso significa, tá bom? Então, vamos aqui por partes. Para eu calcular o intervalo de confiança de 90%, pessoal, como que nós vamos determinar? O que me interessa é essa coluna aqui, tá bom? Referente ao 0,9. Por que que eu utilizei essa coluna considerando o valor 4? Quantos dados nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Foram coletadas 5 amostras. O nosso número de dados é 5, tá bom? Aqui, o que que nós chamamos aqui na realidade? Essa coluna aqui, ela representa o que nós chamamos de graus de liberdade. O que que é o grau de liberdade? É o nosso número de dados menos 1. Então, se eu tenho 5 dados, eu vou trabalhar com 4. Sempre que nós estamos trabalhando com dados que são amostrais e não populacionais, quando nós utilizamos o número de dados, tá? Para calcular desvio padrão, por exemplo, vocês podem até olhar na fórmula, se vocês estiverem com a fórmula do desvio padrão, ou até na calculadora científica, tá bom? Quando vocês calculam o desvio padrão na calculadora científica, aparecem dois desvios padrão. Um aparece para N e o outro aparece N menos 1. Esse que aparece para N representa o desvio padrão populacional. O que que é populacional é se eu estivesse utilizando todos os dados. Mas nós nunca trabalhamos com população. Lembra do saco de feijão? Se eu tenho um saco com 1 kg de feijão, quem é a população? Todos os feijões que compõem o saco. Essa é a população. Então, eu teria que coletar dados de 1 por 1 desses grãos de feijão para ter o resultado, ok? Mas não é isso que a gente faz. A gente trabalha com amostras. Então, é uma pequena porção que eu retiro do todo, tá? E aí, quando a gente trabalha com amostras, a gente sempre considera um item a menos, né? Uma unidade a menos. Então, se eu tenho 5, eu vou trabalhar aqui na minha coluna com 4. Sempre uma unidade a menos, tá bom? Então, vamos lá. 4 correspondendo aqui a 0,9, né? Que seria o intervalo de 90% de confiança. Nós temos um T de 1,533. 1,533, tá bom? E aí, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir nessa expressão. Então, o X representa a média, que é 12,5, mais ou menos o T, que é 1,533, vezes o desvio padrão, que é 0,4, dividido pela raiz do número de dados. Então, nós temos 5 dados aqui, tá bom? Aqui é N. Raiz quadrada do número de dados, que é a raiz de 5. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu resolvi só essa continha aqui, ó. Tá? Então, 1,533, vezes 0,4, dividido por raiz de 5, vocês vão ter um valor de 0,3. Eu arredondei para uma casa decimal, porque o meu valor, a minha média, tem uma casa decimal. E agora, nós temos o intervalo de confiança. O que que representa esse valor? Esse valor aqui, ele representa, do meu conjunto de dados, Eu tenho 12,5, mais ou menos 0,3. Então, isso representa o quê? Que 12,5 é o valor médio. Mas qual que é o intervalo que apresenta uma confiança de 90%, ok? Qual o intervalo que apresenta uma confiança de 90%? Isso iria variar de 12,2, que seria 12,5 menos 3. Então, 12,2 até 12,8. Ou seja, 12,5 mais 3 e 12,5 menos 3. Então, eu tenho uma faixa de valores que vai de 12,2 até 12,8, Sendo que o valor mediano é 12,5, tá bom? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para o intervalo de confiança de 0,95. O que que vai mudar? Ao invés de utilizar o T de 1,533, nós vamos usar o T como 2,132, tá bom? E aí, substituindo aqui nessa expressão, vai mudar apenas aqui o valor do T, nós vamos ter 12,5 mais ou menos 0,4, ok? Então, já mudou o nosso intervalo, tá legal? O que que isso representa, pessoal? O que que é esse intervalo de confiança? Que é o que nós estamos falando agora, tá? O intervalo de confiança, o próprio nome já diz, ele é um intervalo. Se ele é um intervalo, ele é o quê? Uma faixa de valores no qual eu tenho confiança que aqueles valores são verdadeiros, ok? Então, dentro de 90% de confiança, a minha faixa de valores aceitável é de 12,5 mais ou menos 0,3, ok? E se eu tiver um intervalo de 95% de confiança, ou seja, 5% de erro, ok? 5%, né? 95% é a confiança, os outros 5% seria o meu erro, tá? Tá dentro dessa outra faixa aqui, ou seja, eu tenho um valor médio de 12,5, mas agora é mais ou menos 0,4. Ou seja, vai de 12,1 até 12,9, ok? Então, essa é a minha faixa de valores aceita para esse intervalo, tá legal? Pessoal, hoje é isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês perceberam que eu foquei bastante a aula no que é uma distribuição normal e no que é uma distribuição normal padrão. Todos os testes que eu estou mostrando de agora em diante, eles são válidos para amostras que se distribuem de modo normal, tá bom? Então, nós vimos aqui, na realidade, nós aprendemos a determinar o intervalo de confiança, tá? Ou seja, dentro... o que isso significa? Que essas amostras aqui, ok? Aquelas que apresentam, né? Digamos assim, eu tenho um intervalo, por exemplo, vamos considerar um valor aqui para ficar mais fácil. Considerando o intervalo com 90% de confiança, 90% de certeza, tá? O que que significa? Os valores que estão dentro dessa faixa, ok? São os valores que vão de 12,2 até 12,8, ou seja, 12,5, mais ou menos 0,3. E aí, esses foram os valores que eu obtive, ok? Se vocês observarem, dentro desses valores obtidos, algum deles não estão dentro do intervalo de confiança? Sim. Por exemplo, o 13 não está dentro do intervalo de confiança. O 11,9 também não está dentro do intervalo de confiança, ok? Então, esses valores aqui vão apresentar erros que não são, tá? São valores que apresentam aqui erros mais significativos, tá? Então, isso que é importante, que vocês entendam esse intervalo de confiança, né? O que que representa esse intervalo de confiança? Aqui, quando a gente cai para 95%, né? Quando a gente muda esse intervalo para 95%, eu já vou ter uma outra faixa de valores, tá? E aí, não necessariamente todas as medidas vão estar dentro dessa faixa de valores. Mas o interessante é que os que estão confiáveis estejam dentro dessa faixa de valores, ok? Considerando, nós nunca vamos ter 100% de certeza, tá bom? 95% de confiança é o mais trabalhado, tá bom?